Olá, bom dia a todos, quase já boa tarde. Nós vamos falar agora nesse painel sobre Customer Experience e o RGC, o que esperar do consumidor do futuro. É um tema que eu tenho particular carinho, porque eu integro o grupo de plantação do RGC Anatel, junto com as prestadoras e a própria agência. E o assunto que a gente vai querer debater aqui hoje é principalmente se a gente está no caminho certo, se há mais alguma coisa que a gente precise fazer para melhorar a relação com o consumidor, que é um tema sempre muito quente no nosso setor. E também o quanto a gente pode estar melhorando, tomando iniciativas de autorregulação, para melhorar essa relação com o consumidor. Então, sem mais demoras, eu gostaria de chamar aqui os palestrantes. A primeira doutora Elisa Leonel, superintendente de relação com o consumidor da Anatel. Peço, por favor, uma salva de pausas. Na sequência, nós vamos chamar o doutor Nelson Wang, da AndoDocs. A doutora Ana Luíza Valadares, diretora do Brasil Com. Nós temos ainda um colega nosso da Oi, que infelizmente ainda não conseguiu chegar, mas ele, chegando aqui, a gente pede a ele que se junte a nós. Bom, sem mais demoras, eu passo a palavra à doutora Elisa para ela começar a apresentação dela. Bom dia a todos e todas. Eu optei por ficar em pé, porque aqui é todo mundo no mesmo nível, senão a gente não consegue conversar. E optei também por não fazer um PowerPoint e trazer alguns dados e provocar um debate do ponto de vista de relações com consumidores e o que a Anatel tem acompanhado. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao convite para, mais uma vez, integrar o painel Telebrasil, um espaço qualificadíssimo de debates, de assuntos que nos desafiam a cada dia. E me sinto especialmente feliz e honrada de dividir uma mesa com tantas mulheres num evento historicamente tão masculino. Isso é um avanço em igualdade de gênero e eu queria também saudar, em especial, as minhas companheiras de mesa. Eu trouxe alguns dados, algumas pesquisas para contextualizar e trazer o tamanho do desafio quando a gente fala de consumidor do futuro, consumidor 2.0, que há quem diga que 2.0 já é do passado. Então, eu vou trazer algumas informações e depois eu vou provocar um pouco de debate sobre o nosso setor de telecomunicações de maneira especial. Então, o que a gente tem visto são as mudanças de comportamento no consumidor que acompanham ou provocam mudanças de comportamento na própria sociedade e alguns dados sobre conectividade, sobre acesso do mundo nos chamam a atenção. Então, eu não vou ficar citando as fontes, minha equipe colecionou um conjunto de pesquisas, mas são mais de 3 bilhões de pessoas conectadas no mundo. Em 15 anos, a gente saiu de um nível de conexão de 6,5% para 43% da população mundial, 1,6 bilhões mais ou menos de acesso pelo smartphone, acesso à internet pelo smartphone, e 7 bilhões de celulares. Conteúdos, o que o consumidor e o usuário da internet espera, ele usa a internet para entretenimento, para acesso a conteúdos, mas, especialmente, hoje em dia, mídias sociais, mas, especialmente, a internet virou um ambiente de negócios. E não dá para desconsiderar que todo aquele discurso da internet livre, do entretenimento, ele tem que ser também sopesado a essa lógica de um novo modelo de negócios que surge, ou que já surgiu. Não é moda, então? Isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança profunda na forma de se organizar da sociedade. Também, falando em números, está aqui a Ana Luísa, que muito estuda os over the top. O Facebook tem mais de 1,4 bilhão de usuários, seria o maior país do mundo, se fosse um país, 4 bilhões de curtidas por minuto. O WhatsApp já está com 800 milhões de usuários, o Messenger com 600 milhões, enviando 45 bilhões de mensagens por dia. Então, são esses os números que assustam o setor de telecomunicações, depois a gente pode falar um pouco disso. Twitter, mais de 284 milhões de usuários, gerando mais ou menos 350 mil tweets por minuto. Existem vários estudos mostrando que, em um período muito curto, o que é bastante crível, dado o nosso comportamento, o e-mail vai se tornar obsoleto, a ponto de não ser mais utilizado por essa geração dos consumidores do futuro. YouTube possui mais de 1 bilhão de usuários e há uma pesquisa com um upload de 300 horas de vídeos por minuto. E há quem diga que o grande uso do YouTube se deve em função da exposição. Então, são consumidores que também aceitam a exposição, querem a exposição, não têm medo de se expor. Então, grande parte dos usuários do YouTube o utilizam exatamente por garantir maior exposição. Tem uma pesquisa de 2013 que disse que seriam necessários 1.736 anos para assistir a todo o conteúdo do YouTube. Isso em 2013. Então, imagino o que tem hoje de conteúdo disponível no YouTube. Só esse ano já foram feitas mais de um trilhão e meio de buscas no Google. O Netflix possui mais de 50 milhões de usuários em mais de 40 países assistindo a 80 mil horas de vídeo por minuto. O Uber, recente polêmica, 700 corridas por minuto. Instagram, quase 2 bilhões de curtidas por minuto. E o que esse consumidor, usuário da internet, espera? Esses nativos digitais. A gente já está na segunda geração, começando a segunda geração dos nativos digitais, pessoas que não conhecem um mundo sem internet, sem conectividade, sem rede social e sem e-mail. O que essas pessoas esperam, segundo as pesquisas? Valorizam o tempo real, as interações instantâneas, as interações em tempo real. Acompanhar em tempo real uma repercussão, assistir em tempo real uma transmissão. coisas que desafiam as nossas redes de telecomunicações cada dia mais. Então, serviços que transformam o nosso setor num setor de investimento cada vez mais necessário e de difícil acompanhamento dos serviços que suportam. consumidor também, segundo pesquisas, é um consumidor que busca liberdade. Então, além de consumir um produto, ele quer consumir segundo seus padrões de escolha, customizados ao seu estilo de vida e ele quer interagir com esse serviço. Não basta ele passivamente receber ou fruir de um serviço que ele não possa interagir, gerar e criar conteúdos. Quanto de vista da mobilidade, também dados que impressionam, uma pesquisa mostra que, dados mundiais, 49,9% das pessoas, das crianças de 10 e 14 anos já estão com seus próprios smartphones. Esse número sobe para 87% nas pessoas de 25 a 29 anos. E mesmo a faixa etária dos mais velhos, acima de 60 anos, mais de 50% já estão com smartphones e conectadas. O que nos leva à dimensão do desafio. Imagina quando, porque é uma tendência, esse número for evoluindo, avançando e a população toda estiver conectada. São consumidores que exigem ou demandam a multiplataforma, a multicanalidade. Eles não mais aceitam ou consomem conteúdos e serviços com os quais não se possa utilizar e atuar em multiplataformas. São consumidores engajados que interferem na gestão, querem interferir na gestão das empresas, interferem na sua marca, na medida em que dissipam, disseminam, especialmente a capacidade que o consumidor tem de dissipar e disseminar questões negativas relacionadas à marca e, dessa forma, interferir ativamente no mercado e na fama das empresas com as quais se relacionam. Esse consumidor dificilmente faz uma nova compra ou assina um novo serviço sem pesquisar, sem saber a opinião das redes sociais e quais os graus de avaliação negativa ou positiva que determinado serviço tem. Fazendo um recorte para o Brasil, nós já somos o quinto país em termos de usuários da internet, mais de 50% da população já com acesso e 75% com celular. Nós já temos mais de 150 milhões de smartphones, se meu número não está desatualizado, só no primeiro trimestre, 68 milhões de smartphones, a pesquisa que nós temos da Ibope. 80% dos nossos cidadãos brasileiros checam os seus smartphones a cada 30 minutos. Então, somos altamente conectados. Ainda sobre o nosso nível de conexão no Brasil, nós conseguimos, sendo o país da televisão aberta, da rádio difusão, conseguimos ultrapassar a estatística de uso da TV. A média de uso diário da TV, de cidadãos assistindo TV, é de 4 horas e 31 minutos, pessoas conectadas já estão em 4 horas e 59 minutos por dia. Mais do que as diferenças regionais, o que as pesquisas têm mostrado no Brasil é que a conexão está muito relacionada à escolaridade e idade. Então, se a gente for olhar a população jovem brasileira, já não faz tanta diferença. A faixa de renda, nível socioeconômico, estão todos conectados do sul ao norte do país. E, muito em função das redes sociais, mas também muito crescente esse uso dos demais serviços que rodam sobre a rede de telecomunicações. O uso da internet pelos celulares já está ultrapassando o uso pelos computadores. E a gente consulta um outro dado que me chama a atenção, porque eu já, inclusive, falei ali atrás, mais de 80 vezes por dia o smartphone. Como isso afeta as relações de consumo e como a Anatel vê esse processo em relação às empresas de telecomunicações. A gente está, então, agora em um ambiente totalmente digital, virtual. Há mudanças culturais, tecnológicas, econômicas. E as empresas precisam se adaptar a isso. E as empresas que passam a utilizar a tecnologia, a inovação e essas ferramentas ao seu favor são as que, no nosso ver, terão sucesso. E é por isso que a Anatel tem insistido tanto com as empresas na necessidade de inovar no atendimento, inovar nas relações com consumidores, acreditando que é esse o modelo de um mercado de telecomunicações sadio e que passará a ser visto, esperamos, como um mercado que respeita seus consumidores e dialoga com essa demanda dos consumidores. As empresas precisam conhecer os consumidores e utilizar de todos os instrumentos do Big Data, de todo o avanço tecnológico necessário para trazer esse consumidor cada vez mais para o seu dia a dia de uma forma que considere o desafio de atender de forma massificada um serviço que tem os índices de acesso que a gente vê no Brasil, mas que não desconsidere a necessidade de customizar e de tratar aquele consumidor de maneira personalizada. Uma das tendências apontadas pelos profissionais de marketing do Brasil é de atendimento, por exemplo, via WhatsApp. E aí há quem diga que o RGC inovou em relação ao atendimento prestado pelas prestadoras e, de fato, inovou, mas isso não quer dizer que a gente trouxe para o que há de mais moderno e desejado em termos de atendimento e de relações com clientes. Quer dizer que a gente criou uma obrigação que foi mínima em relação ao que a tecnologia já nos permite. Então, tendências apontadas, atendimento via WhatsApp. Os profissionais liberais já entraram para essa dinâmica em grande medida e, do ponto de vista pessoal, e acho que de muita gente, hoje a gente valoriza os profissionais que nos atendem pelo WhatsApp, que são instantâneos, rápidos e diretos. A empresa burocratizada e que gera um custo de relacionamento para o consumidor tenderá a sofrer com a sua marca em relação às demais. A empresa não tem que temer reclamações, ela tem que acolher esse consumidor, registrar sua reclamação, sua queixa, sua percepção e atuar com base naquilo. É o que a gente espera do setor de telecomunicações. E, falando do atendimento 2.0, o atendimento do consumidor do futuro, o 2.0 já muito atual, a empresa precisa, então, se relacionar cada vez mais com esse consumidor, dialogar, ser instantânea, cada vez mais. É claro que volto a insistir, o desafio é tremendo num setor de atendimento massivo como o nosso, mas é preciso que a empresa cuide e invista em atendimento de rapidez e abrangência, utilizando de todas as informações e percepções dos consumidores na web, sentindo calor, trazendo os termômetros da internet para a sua gestão. É preciso de uma relação de confiança, e a relação de confiança não se estabelece quando se trata de uma maneira padronizada, impessoal, esse consumidor. Não é assim que o consumidor 2.0, no nosso modo de entender, vai ficar satisfeito com o atendimento prestado pelas empresas. a reputação é chave do consumidor 2.0, como eu estava dizendo, ele questiona, ele checa dados, indicadores, volumes de reclamações, ele acessa sites e portais para saber qual é a avaliação do serviço e das empresas que vai contratar, e é desse consumidor que a gente tem que dialogar. Sem menosprezar, é claro, do ponto de vista do órgão regulador, é ainda mais importante dizer, sem menosprezar que uma boa parte da população ainda não está conectada, e é preciso, então, somar no desafio de atender esse consumidor 2.0 o atendimento dessa população que pouco ou nada entende, pouco ou nada acessa tecnologias. Um estudo mostra, já estou finalizando, porque o meu tempo está chegando no fim, duas pesquisas que eu gostaria de citar, uma delas mostra que 31% dos motivadores, aliás, dentre os motivadores de lealdade da empresa, 31% dos entrevistados sairiam da empresa por questões relacionadas ao atendimento. Isso não é desprezível, só para se ter ideia, em termos de desempenho de rede, isso é uma pesquisa para o setor de telecomunicações, mas não no brasileiro, em termos de desempenho de rede, 20% dos clientes deixariam a sua empresa, 31% deixariam por questões de relacionamento com os consumidores. para finalizar, esses estudos todos nos mostram que a empresa que não se preparar e não for inovadora em atendimento ao cliente, em relações com seus consumidores, tenderá ao insucesso em relação aos seus competidores. E queria fazer uma provocação aqui, de desafios, como eu já disse, de ser massivo, mas ser personalizado. o meu tempo já acabou, o uso de big data, que o setor de telecomunicações deveria ser um dos mais inovadores no uso das tecnologias e ainda deixa muito a desejar. Pesquisas dizem que nós somos o quarto, o setor de telecomunicações é o quarto em investimento de multicanalidade, o que chama atenção também, deveria ser um dos pioneiros em multicanalidade em uso das tecnologias. Para provocar, por fim, o nosso modelo de telecomunicações precisa dialogar com essa inovação e não é brigando com a tecnologia, com a inovação, que o setor de telecomunicações vai desenvolver um serviço melhor. A rentabilidade pode acontecer no curto prazo com reservas de mercado, mas, no médio e longo prazo, as empresas de telecomunicações precisam se adaptar e precisam trazer a tecnologia ao seu favor. Não dá para as operadoras de telecomunicações virarem os taxistas da vez e discutir, do ponto de vista da força regulatória, se vale ou não vale utilizar serviço de voz via WhatsApp, se é isso que o consumidor 2.0 deseja, se é para isso que nós vamos rumar. Então, a discussão tem que ser mais de investimento em inovação e menos da via regulatória sob pena de a gente ficar tão mal visto quanto os taxistas estão nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Aproveitando, eu gostaria de chamar o doutor Jorge Correia, da Oi, que vai integrar a nossa mesa aqui. Bem-vindo, Jorge. E, já sem demora, eu peço, então, que o Nelson comece a apresentação dele. Bom dia, pessoal. Enquanto eu estou só conectando aqui, espero que tenha chegado bem. Só vou dar um gancho no que a Elisa falou sobre a questão do comportamento humano e o quanto o telecom está influenciando. Eu vou pegar alguns exemplos banais, mas hoje o consumidor está cada vez mais querendo que seja personalizado um atendimento simples que possa atender ele em tempo real, relevante e móvel. Mas essa questão do comportamento está tão interessante você reparar até em coisas que não têm nada a ver com o telecom. Então, eu vou só mostrar essa questão de urgência no avião. Hoje, pegando o avião do Rio, sou do Rio para Brasília, ninguém espera a fila. Começou a dar check-in, bom! Mal o avião pousou, o pessoal já estava pulando do assento, o avião ainda estava em movimento, o pessoal pegando um lado. É impressionante. Hoje, o tempo real é um negócio que beira, às vezes, o absurdo. E aí, eu vou falar, eu assisti recentemente um vídeo do Leandro Karnal que ele fala para uma população jovem e diz, gente, no passado não tinha celular. Não tinha. Então, nem todo mundo podia entrar com o celular na sala de aula. Isso ele estava dando aula. Ele falou, celular fora. Não é para usar quando estiver em um evento. Ele falou, não, mas como que eu vou viver? Eu falei, gente, celular não tinha no passado. Como é que você, como é que a tua mãe cuidava de você se você não tinha celular? Por que você tem que ligar agora? Então, isso está gerando e você vê alguns comportamentos do dia a dia, meio que um pouco influenciado pelo comportamento que telecomunicações, as facilidades que telecomunicações estão te propiciando. Só que, muitas vezes, levando para o lado negativo e o que deveria ser positivo. No próprio avião, você vê gente relutando em desligar o telefone. O comissário alertando, ó, vou começar, vamos iniciar o voo e tudo. E o pessoal no celular e não desliga, e não desliga, e não desliga. Então, é um tema que tem que ser tratado do ponto de vista do comportamento humano. E o outro ponto que eu só vou terminar essa parte inicial é, está se falando em síndrome do pânico de quem esquece o celular e fica sem celular. Então, hoje, você tem gente que precisa se tratar para poder deixar o celular um tempinho fora. Eu vou assistir uma palestra, vou desligar o celular. ai meu Deus, e se alguém me liga, e se aparecer uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp, eu vou deixar de ver? Então, só para pontuar um pouco e só para pedir, pessoal, desliga o celular, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o comportamento, acho que a Elisa já falou bastante sobre a questão dos dados, da mudança, consumidor 2.0, e eu sou um pouco pilhado, se eu falar muito rápido, me avisem, porque me falaram que tem 20 minutos, meia hora, então eu tenho que cobrir o meu material. Deixa eu só... Deixa eu abrir a minha colinha. Não fique nervoso. Bem, vamos lá. Tá, só para começar com algumas frases de algumas operadoras, eu até fiz questão de falar, telefônica tinha, falando do que o mundo está mudando, o mundo está ficando digital, isso é um consenso. O que eu acabei de falar de você ter uma urgência para poder viver com o celular não é por causa da voz, não é porque alguém está esperando uma ligação, é digital, é por causa da mídia social, é por causa do WhatsApp, é por causa de mensagens, tá, então são alguns só depoimentos de executivos, de operadoras, tá. E no passado, a gente falava muito em briga por serviços, tá, então você tinha lá os novos entrantes, tipo Facebook, Skype, WhatsApp, que estavam brigando pela, pelo serviço, pelo atendimento, pela melhora do atendimento do serviço, tá, então você tinha a entrada dos OTTs, né, e as operadoras protegendo o seu asset, que seria a rede, onde era o diferencial, então, eu gosto sempre de falar que para mim, experiência do usuário são três vertentes, né, o atendimento é o primeiro, né, em que pode ser por multicanal, como a Elisa falou, pode ser pela internet, pela mídia social, pelo call center, na própria loja, né, o segundo, que é o famoso, a tarifação, a cobrança, a conta, né, quando você, se você não está preparado, você leva aquele choque, famoso, Bill Shock, ah, eu estou, de repente eu esperava aquela conta, veio uma conta gigantesca, ah, mas eu não usei, aí você tem que olhar no detalhe, né, então a experiência do billing também é muito importante, porque é o que gera muitas reclamações, né, e a terceira é de rede, então, esses três componentes fazem com que eu, eu consiga enxergar uma operadora, do ponto de vista de três experiências, e a operadora, em relação ao TT, ela tem uma vantagem, ela consegue trabalhar melhor alguns aspectos de rede, principalmente focar na qualidade de experiência, que eu depois vou mencionar, tá, só que hoje, tá acontecendo uma nova batalha, que é pela experiência, pela experiência de uso, que nem o, a Elisa falou do Uber, o Uber tá fornecendo um serviço melhor do que o táxi tradicional, o que que tá gerando isso? Tá gerando aquilo que eu falei do avião, do comportamento, isso também se reflete nas operadoras, o cliente não vai esperar um agendamento de cinco dias, ou dois dias, ou um dia que seja, ah, pô, vou instalar uma banda larga, ó, eu vou te passar daqui a dois dias de manhã, qual horário? Ah, não sei, mas vai ser de manhã. Então, ela espera, e o Uber é a mesma coisa, ah, você chama a central de táxi, ah, mais ou menos, daqui a meia hora o táxi tá chegando. O quê? Quem tá usando o Uber já vê o carro lá, já sabe que ele vai chegar em quantos minutos, e acompanha o teu carro chegando, momento a momento. Então, há uma nova discussão, que a Elisa chamou de consumidor 2.0, que a gente chama aqui a batalha pela experiência. Você não tá mais batalhando por serviços puramente, mas é pela experiência, e quando você conseguir fornecer uma experiência melhor, você tem uma chance maior de ser vencedor nessa briga, nessa guerra, tá? Só pra exemplificar o quanto tá se gerando de... Um exemplo brasileiro até, um site chamado Netshoes, Netshoes é o maior site hoje que não tem loja física pra venda de sapatos, tênis. E você cria uma experiência diferenciada quando você começa a acessar esse tipo de serviço. Isso significa o quê? Mesmo no varejo tradicional, você tem que ter uma melhor detendimento. Ah, eu tenho uma loja física, qual que é o meu diferencial? Porque o Netshoes tem outro diferencial, que é agilidade, é preço, velocidade, e você conseguir acompanhar tudo o que tá acontecendo com o teu pedido. Então, você tem que começar a discutir. E aí, voltando pro modelo tradicional de marketing, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que identificar onde eu tenho pontos fortes, onde eu tenho pontos que eu tenho que melhorar e desenvolver e como é que eu consigo tratar esse meu usuário da forma que ele tenha a melhor experiência possível. Que é o que eu falei, ele quer ser personalizado, ele não quer ser mais um número. Se eu tô pedindo, eu sou eu, eu sou Nelson, eu não sou, ah, você é o protocolo, 55, 44, 32, 27 e alguma coisa. E eu quero ser simples, eu não quero saber da complexidade. Não, vou instalar uma banda larga. Ah, tá bom, banda larga, legal, só. Eu quero uma banda larga que funcione, pela 30, 30 mega, 100 mega. Mas é isso. Eu não quero saber se vai ter que passar cabo, se vai ter que ter um monte de coisa que eu vou ter que atender. Segundo é, eu quero ser que seja rápido, né? Se eu tenho uma demanda, eu gostaria de ser atendido rápido. E é relevante. Então, quando você recebe um monte de mensagens ou um monte de propaganda que não é relevante, o que você faz com aquilo? Você joga fora. Você nem dá atenção. Mas aquilo também te irrita, às vezes. Você receber um monte de e-mail, de propaganda irrelevante. imóvel. Mobilidade hoje é essencial. Eu não posso ter tudo rápido e tudo personalizado e tudo simples se eu tenho que sentar em algum lugar fixo. Eu quero fazer isso no avião, de preferência, quando já estiver pousado e autorizado. Eu quero fazer isso onde eu estiver, inclusive no exterior, inclusive na minha viagem de lazer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A gente chama de lifestyle. Digital está se tornando um estilo de vida. Eu quero poder acessar de qualquer dispositivo, eu quero acessar de qualquer localização, multiple locations. Eu, particularmente, posso ser múltiplas pessoas. O que significa isso? Eu posso ser um usuário que eu sou um executivo, mas, quando eu estou viajando a lazer, eu sou um... Como é que você é? Viajante? Eu sou um turista. Ou, quando eu estou no fim de semana, eu quero ir assistir a um filme, eu sou simplesmente um cara que busca lazer. E cada um tem que ser trabalhado naquele contexto personalizado de forma diferenciada. Eu não quero receber no meu fim de semana mensagens de trabalho. Às vezes, sim, mas, de preferência, não. Mas, eu quero poder ver. Agora, vai ter um filme que vai passar no canal X, eu quero ir no cinema que vai passar um novo filme. E, assim por diante. Se eu estou viajando, eu espero que eu consiga ter roaming e que eu possa ser esclarecido sobre como é que vai ser o meu roaming, quais são as condições que eu tenho de uso com tarifa fixa, com tarifa, sei lá, diferenciada e assim por diante. Múltiplos canais. A Elisa já falou, multicanalidade é uma necessidade. Hoje, eu não preciso estar necessariamente dependendo de uma loja. No passado, por exemplo, todo mundo ia em uma loja. Hoje, se você pensar, por que eu preciso ir em uma loja? Até há muito tempo atrás, era tudo baseado em call center. Hoje em dia, se eu posso usar um canal, uma mídia social, um canal eletrônico, que consiga ser atendido mais rápido, eu prefiro. Você pega o internet banking, quantas pessoas ainda vão em uma loja, em uma agência bancária para fazer alguma operação que possa ser feita o internet banking? Se eu tenho essa facilidade, eu vou usar a facilidade. E aí, é um tema do setor nosso que a gente tem que prover facilidade, a gente tem que, cada vez, buscar como que eu posso criar facilidade para o meu usuário. Multitasking. É uma coisa que, antigamente, se falava, o homem só pode fazer uma coisa por vez, a mulher faz várias coisas por vez. Aparentemente, os homens aprenderam, não sei, mas hoje a gente faz cada vez mais coisas ao mesmo tempo. Eu até posso dizer que provavelmente é muito mal. E as mulheres ainda continuam fazendo o melhor, mas hoje multitasking também é uma realidade. Você está lendo o teu e-mail, você está atendendo o telefone, você está conversando com uma pessoa e você acaba tendo que fazer isso. Um pouco até do que eu falei, do comportamento da urgência. E múltiplas redes. Então, eu estou agora acessando o Wi-Fi, até usando o site da Telebrasil, que é uma facilidade. Mas, se eu não tiver um Wi-Fi, eu vou usar o meu 3G, se tiver um 4G, eu vou usar o 4G, se eu tiver GPRS, antigo, édico, vai ser dependendo disso. Ainda é. e aí foi um pouco de estatísticas falando sobre isso, quanto cada um já está aderindo. Eu não vou entrar no detalhe, vocês já leram. Eu vou falar um pouco sobre... Aí, só um pouco sobre os números da América Latina. nós temos 710 milhões de conexões móveis, dos quais 321 milhões de usuários ativos, dos quais 276 milhões de mídia social ativo e dos quais 24 milhões de active mobile social users. Então, você está vendo hoje já o quanto já se tem de penetração móvel e uma boa parte, quase metade já é de internet, de usuários de internet. A Elisa reenfatizou bastante isso. Hoje, o usuário está usando internet. Hoje, muita coisa que é feita é feita através da internet. E aí, um ponto também que é interessante levantar esse tema, uma época a gente falava de inclusão digital. Eu acho que hoje a inclusão digital está acontecendo e está avançando porque o usuário está se tornando digital. E hoje, você tem facilidade, eu acho que o número de smartphones no Brasil, a venda de smartphones já passou o feature phone, aquele telefone mais simples, porque as pessoas estão se habituando a usar a facilidade da internet, por isso que compram o smartphone. essa é uma outra realidade também que vai acontecer. Falando um pouco sobre o que eu falei sobre a rede, sobre quality of experience, não é só, eu acho que, eu vou só falar, aqui não falei, são três experiências, o atendimento, a da tarifação e a da rede, mas muitas vezes a gente fica irritado quando a conectividade cai. Por quê? Porque a gente quer real time, se lembra? A gente quer tudo na hora que a gente quer acessar, a gente quer ter a resposta na hora certa, inclusive tem pessoas que ficam bravas se você não responde o WhatsApp na hora, então é um comportamento que está acontecendo. E a mesma coisa acontece com a rede. E só para dar alguns dados de uma pesquisa que a gente fez, por incrível que pareça, o usuário está disposto a pagar para ter uma rede melhor. Não parece absurdo, é algo normal, se eu quero ter uma conectividade maior eu estou disposto a pagar para poder ter essa garantia de qualidade melhor. Se alguém chegar e dizer eu te garanto que a tua rede vai estar 99% ligada e vou te cobrar um valor, eu posso analisar e posso dizer é um bom negócio porque eu quero estar conectado. Vai depender muito de cada um, de cada um realmente necessita estar o tempo todo conectado e se outro não, o outro já está tranquilo, o WhatsApp a cada meia hora, 40 minutos. A Elisa falou de quantas interações por dia? 80 vezes. Mas eu sei que tem gente que acessa muito mais que 80, isso deve ser o valor médio. Tem gente que está assim, o tempo todo, tem aquela mensagenzinha, bipa, aparece no íconezinho, alguns até geram musiquinha para poder ligar, para poder estar o tempo todo conectado. Então, 80 deve ser o valor médio, Elisa, porque eu conheço muita gente que acessa 24 horas. E eles são potenciais usuários de uma melhoria de qualidade de experiência. A mesma coisa, eu consigo reter se eu conseguir oferecer uma melhor qualidade de serviço, uma qualidade de experiência? Sim. Quanto mudariam para uma qualidade de experiência melhor? 38%. E se eu olhar um pouco aqui no gráfico, um pouco, essa pesquisa é mundial, tá? Então, se eu pegar aqui, aqui não tem ponteiro, e tem duas telas, se eu montar aqui também o pessoal não vai ver lá. Mas se você olhar o APEC é o laranjinha e Kala é o azulzinho claro, eles demandam melhor cobertura de dados, demandam melhor velocidade e se pudesse acelerar a velocidade de dados, eles estariam dispostos a contratar e a pagar por isso. Todos esses itens são itens que eu estaria disposto a pagar se a operadora me oferecesse esses critérios aqui. Por quê? Porque eu acho que vocês já ouviram muito, a América Latina e APEC são mercados emergentes, são pessoas que são aditas por novidades, são pessoas que buscam realmente estar conectados cada vez mais. Na atual, o Brasil é um dos principais mercados ou quantidade de usuários de mídia social no Brasil é bastante grande. Internet, users também e assim por diante. E aí, o que é importante do ponto de vista do usuário para que ele fique mais leal a uma operadora? Aquilo que eu já falei, personalização de algumas funcionalidades, eles são os top da lista. Então, por exemplo, se eu sou afisado, se o meu operador está com problema técnico, eu não tenho que passar raiva, eu já sei, olha, eu vou fazer alguma coisa, a minha rede vai ficar fora por algum tempo, se prepara, porque eu gerencio a expectativa, eu aviso os usuários, olha, eu tenho que fazer uma coisa para que você não seja surpreendido. Acho que muita gente aqui concorda, ser surpreendido é a pior coisa que tem, quando você está esperando receber mensagem, você está esperando receber e de repente para tudo, você fica irritado, agora você diz, deixa eu te avisar, a rede móvel vai ficar por um tempo em manutenção, porque estamos fazendo isso, ou a rede fixa, porque aí você muda, ah, se isso aqui vai ter problema, deixa eu usar a rede móvel, se isso aqui está legal, por isso que a multi-rede também é muito importante, porque eu posso trocar, ah, se o Wi-Fi está posicionando manutenção, deixa eu usar a fixa, se a fixa está com manutenção, deixa eu usar a móvel, deixa eu usar o 3G e assim por diante, outra coisa é poder gerenciar o próprio plano, então existe uma ferramenta também chamada self-service, cada vez mais você poder gerenciar o teu próprio serviço e a tua própria banda, por exemplo, uma coisa que já é um serviço que existe, em alguns operadores oferecem, eu tenho meu pacote básico que é flat fee, se eu passar um determinado valor de consumo, eu posso contratar um pacote adicional para poder continuar com aquela velocidade por uma quantidade maior, isso é uma forma de autogestão, isso é uma coisa que o usuário gosta, porque ele pode simplesmente dizer, eu quero ter um valor fixo, mas quando eu precisar, e não é sempre que eu preciso, eu não preciso contratar um plano maior já, mas quando eu precisar eu vou pagar um pacote adicional, e se eu quiser também acrescentar valor, por exemplo, se eu tenho um pacote família, aí eu quero acrescentar um pouco mais de crédito no telefone do filho ou da filha, você poder fazer isso te dar um conforto maior, porque você tem previsibilidade da conta, lembra do bio-choque, eu tenho, do ponto de vista do atendimento, poder, eu faço o que eu quero, e você dá facilidade para toda a tua família, fazendo com que a tua família também fique satisfeita, que é também o gerenciar, mas também poder gerar pacotes customizados, personalizados, e ser reconhecido pelo meu uso, então, dizer, eu sou um usuário leal, eu pago a minha conta em dia, eu ser um cara que eu seja reconhecido, então, companhias aéreas fazem isso, várias empresas, e vários operadores já fazem isso, isso é uma forma de você atrair e reter, tá? E uma coisa que é o último, que eu acho que é um tema bem interessante, né? Baseado no, no, no meu padrão de uso, lembra da personalização e do relevante, baseado no meu padrão de uso, e meu perfil, eu recebo ofertas relevantes de pacote, não seria legal você estar usando lá, você é uma pessoa que tem um pacote de família, você tem dois filhos, você está contratando pacote de dados e a própria operadora te diz, olha, o teu comportamento nos últimos três meses é de uma banda maior do que você contratou e você está pagando pacotes avulsos, por que você não contrata um pacote maior porque a tua média já é essa? O que você acharia de um operador que proativamente já vê o padrão e já te diz, puxa, e aí eu vou te economizar, ele tem um pacote aqui, se você contratar isso, eu te dou 10% de desconto. você melhora a percepção do usuário, você melhora a experiência dele. Esse troço aqui está... Aí você tem o seguinte, aí uma coisa também referente a pesquisa, nem sempre confio em pesquisas, apesar da pesquisa falar que 60% dos consumidores recomendariam a operadora atual para a família e para os amigos, somente 54% estão na mesma operadora há mais de um ano. Então, o usuário, ele é um usuário que é... até li no jornal hoje sobre lealdade, mas não é tão leal. Ele pode ter uma intenção, mas se ele recebe algumas características de benefício, de atendimento, ele vai mudar. Apesar dele responder, 60% eu vou recomendar, mas 54% é um ano, então alguma coisa não bate. Então, comportamento... Por isso que é importante você sempre colocar e confrontar dados para poder ter uma percepção melhor do real comportamento do usuário. E aí, a gente fala um pouco, e é o que a Lisa defende, a experiência do consumidor é a única base real para você ter uma vantagem competitiva sustentável. Então, aí fala alguns números, mas... 94% recomendariam ao operador se tivesse uma experiência de atendimento boa. 94%. Isso é um número que é bastante interessante e impressionante. 79% é preço. Então, você vê, nem sempre tudo é preço. Você tem realmente a questão do atendimento, porque hoje cada um é uma pessoa, ele quer ser tratado diferenciado, ele não quer ser tratado como massa. Ele privilegia o atendimento melhor do que só preço. eu vou só colocar aí um pouco, uma das metodologias que a gente usa, que é o Net Promoter Score, ele faz o seguinte, ele pega os que são os usuários satisfeitos e que recomendam e ele extrai desse valor os que criticam e ele cria um score. a partir desse score você consegue é um número simples que se calcula, mas você tem uma percepção da real fidelidade dos teus clientes. Só para mostrar os líderes em Customer Experience de todas as indústrias, não só de telecom, eles têm 21 pontos mais que o Net Promoter Score. 21 pontos significa 21% a mais de pessoas que promovem. Essas pessoas, vocês vão olhar, vocês percebem isso. As pessoas que são ativas, quando elas promovem, elas fazem uma promoção e isso é importante. Mas mais importante do que os que promovem são os que reclamam. Porque os que reclamam abrem a boca e realmente botam a boca no trombone. E eles vão falar, se ele tiver uma experiência ruim, vai falar para os amigos, para os familiares, para todo mundo, vai botar na internet. 21 pontos do líder para a média é uma vantagem competitiva enorme. Deixa eu só... Aí um pouco só sobre pesquisa, sobre satisfação, e aí um pouco cala a barrinha aqui, laranja, mostra os insatisfeitos. De certa forma, os usuários da América Latina têm uma experiência, ou têm uma satisfação pior do que os similares em outros países. Eu só vou falar um último gráfico agora sobre aquela questão do multiplay, multicanalidade, o quão relevante ela é. É uma oportunidade gigantesca, a maior parte dos usuários, a barra laranjinha, 47% tem mais de um serviço, tem três serviços. Só que a maioria contrata de operadores diferentes. Por quê? Porque hoje ela está acostumada a ter serviços pulverizados. Agora, se eu consigo ter uma operadora, consiga ter um fornecimento de multicanal e com isso eu melhoro a experiência do usuário, você soma todos os dados que eu falei agora há pouco da multicanalidade, da experiência do usuário e você consegue endereçar de uma forma adequada, imagine a força e o poder que você tem como operadora de reter e de conquistar usuários. E aí, só para finalizar, o mundo o Customer Experience está, como falei, mudando. As pessoas querem excitement, quer dizer, querem ficar animadas, estimuladas. Então, você tem que trazer produtos inovadores no mundo hiperconectado, a gente nem fala mais em mundo conectado, é hiperconectado. Eles querem realmente interações inteligentes, eles querem poder lidar com um operador que sabe qual é o comportamento dela, o que ela está precisando. E, nossa, eu estou com problema com esse controle aqui. Obviamente, ela quer também uma qualidade de experiência da rede positiva, ela quer uma qualidade de rede dinâmica, que ela possa estar trabalhando com as multi-reis que ela normalmente contrata para poder ter sempre a conectividade que ela quer. Então, para acelerar o valor de negócio, só para concluir, simplifique a complexidade do teu ambiente de operação, acelere o seu time to market, otimize seus processos de negócio, reduza custo e atenda melhor ao teu cliente e crie uma experiência de usuário melhor. Obrigado. Obrigado. A boa é que a Ana já foi andando, é mais fácil, não é? Obrigada, Ana. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer ao Cinti Telebrasil pelo convite, especialmente na pessoa da Daphne e agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Vai ser um exercício interessante, vou fazer uma breve contextualização, porque hoje eu estou aqui com um chapéu um pouco diferente que poucos de vocês conhecem, estou como diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Algumas pessoas sabem que eu estou no setor há bastante tempo, mas eu tenho esse lado consumerista, que foi uma herança da época que eu trabalhei na Associação dos Operadores Celulares, e é onde a CEL precisou debater intensamente uma revisão do regulamento do serviço móvel pessoal com o pessoal da defesa do consumidor, especialmente IDEC, Ministério Público, na época o protesto não era tão player relevante no assunto, mas, enfim, o protesto também, e o PROCON, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que na época ainda era o DPDC, e a gente acabou tendo uma ótima experiência com esse momento, que era o momento de discussão da validade do crédito do PEPA, da necessidade de loja de atendimento, e dentro do trabalho que eu fiz na ASEU, acabei sendo convidada para participar da diretoria deste instituto, que é o braço jurídico do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Brasil reúne advogados, juristas, doutrinadores, digamos, uma elite intelectual consumerista que está por trás da formulação das doutrinas de direito do consumidor e que não confunde a busca dos seus interesses com a questão da defesa do consumidor propriamente dito. Então, é um órgão bastante crítico, mas que reúne, basicamente, representantes do Ministério Público, do Judiciário, dos PROCONs. Eu sempre fui e continuo sendo uma das poucas pessoas que sempre teve fama de representar os fornecedores, mesmo na época da Anatel, a Anatel é representante e fornecedor. A gente sempre dizia, olha, relação de consumo tem dois lados, tem o consumidor e o fornecedor. Então, a gente tem, nesses anos, acho que vai fazer dez anos que eu estou na diretoria desse instituto, feito esse papel e essa reflexão e essa tentativa de colocar as questões de telecomunicações sobre uma ótica diferente, especialmente levando em consideração a questão da regulação da Anatel e das empresas para o Brasil com. E não é um trabalho muito fácil, porque realmente a percepção que o setor de telecomunicações tem nesses órgãos mais tradicionais é uma percepção que eu não preciso ficar discorrendo sobre elas aqui, porque vocês conhecem melhor do que eu. Ano passado, a gente teve uma experiência interessante, foi a primeira vez na história que a Anatel foi convidada para o Congresso Brasileiro de Direito Consumidor, que é um evento bianual organizado pelo Brasil, que reúne mais ou menos 800 pessoas relacionadas a esse tema a todas as grandes lideranças, inclusive a Senacom. E eu levei a Elisa lá para uma pequena sabatina e ela passou por uns maus bucados, mas é um bucado necessário. Então, hoje eu queria fazer aqui, estou fazendo esse breve contexto para vocês entenderem que a fala que eu vou fazer participa a vocês da visão que esses órgãos têm em uma tentativa de conciliação que a gente precisa estabelecer com esse setor, com esse sistema, que é um sistema que pensa de uma forma muito arcaica ainda. E eu acho que aí reside a grande possibilidade de alteração e percepção que o mercado consumirista tem em relação ao setor de tabucações, dizendo, aí, tanto a Matel quanto a empresas. Passando aqui. A Elisa pegou todos os meus dados, então, eu não vou ficar presa muito aqui. Elisa e hoje estamos bem. Mas, enfim, para alcançar o objetivo da palestra aqui, a questão não era só falar do que a gente tem hoje, é falar de futura, de mudança de percepção e, realmente, a mudança de percepção é uma coisa visível, até porque os hábitos envolvendo os serviços de tabucação estão sendo completamente alterados. Esses números que a Elisa já passou para vocês, eu coloquei em forma gráfica, gráficos que não são, obviamente, meus, meus, mas que esse é um gráfico da Intel bem interessante que fala do que está acontecendo na internet em um minuto e dos dados, das previsões de futuro de uso de dados nos anos próximos e como que isso vai aumentar substancialmente e como isso, obviamente, vai impactar a percepção e a relação do usuário com as redes de telecomunicações. E, por mais que sejam apps e aplicações que estejam sendo utilizadas, e eu tenho tido a experiência, a oportunidade de trabalhar bastante com esse setor, o fato é, e eu sempre digo isso, que a rede é a matriz de tudo, então, sem rede, nada disso vai funcionar e é importante que as coisas se conciliem e que essa visão seja alcançada a partir de uma percepção de que, obviamente, a gente está falando de mais demanda de rede e de problemas que vão vir com isso a partir dessa multiplicação de uso, que pode ser vista de várias formas, aqui tem o número de interações que foi feita em cada um desses aplicativos em 2013 e 2014, e o aumento em relação aos dois anos é significativo, por exemplo, se você pegar o upload de fotos e o upload de conteúdo para o YouTube, os dados são bastante agressivos e são duas aplicações que vão demandar bastante capacidade das redes de telecomunicações. Esse contexto é um contexto novo para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e para a lógica que obedece hoje o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e toda a legislação consumerista que tem sido elaborada nos últimos anos, mesmo num momento onde a gente está comemorando o aniversário emblemático do Código de Defesa do Consumidor e vários exercícios de revisão do Código e da eficácia do Código têm sido feitos. Um recente que a gente precisa começar um recente não, desculpa, um que a gente precisa começar para usar, para analisar essa questão aqui é um decreto de 1997 que dá para a Anatel essas competências consumeristas. Um decreto que, obviamente, quem é do setor conhece bem, mas que no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele é um pouco abandonado porque ele diz que a Anatel faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e diz que a competência da Anatel vai prevalecer sobre as outras entidades e órgãos destinados à defesa dos interesses do consumidor e não é um artigo que foi revogado até hoje em decreto nenhum. Então, isso aqui continua sendo uma base muito importante para o que eu vou dizer agora em relação ao papel da Anatel nessa questão. A recente regulamentação de revisão do Código de Defesa do Consumidor é um episódio da história das relações consumeristas que tem sido muito comemorável ela mostra basicamente a lógica que esse sistema hoje tem na cabeça em relação a diversos setores que precisam de ênfase consumerista e também no caso o eixo do que eles chamam de regulação e fiscalização e basta parar para olhar e ver que essa lógica é uma lógica muito do consumidor 1.0 usando a terminologia que está sendo colocada aqui na mesa. Os princípios são princípios obviamente que são universais eles vão ser repetidos mas eles ainda tratam a questão por exemplo adequada e eficaz prestação de serviços ok garantia de acesso à justiça um incentivo à judicialização e ao número de reclamações que já está previsto num plano garantia de padrões adequados com aquela inerente concepção de que os padrões adequados de qualidade vão ser ditados por outras pessoas que não as próprias operadoras porque o usuário é sempre visto como hipossuficiente e como portanto inapto para poder definir exatamente quais são os padrões de qualidade que ele gostaria de ter ele não tem essa possibilidade de dar voz a esse número e portanto precisa sempre de alguém para dar voz a esse número previsão e repreensão de condutas que violem direitos do consumidor é uma lógica que está embebida em toda a legislação consumirista e que é importante dizer é a lógica que fiscaliza a atuação da Anatel esse é o ponto que eu queria chegar a Anatel tal qual as empresas hoje ela é fiscalizada pelos órgãos nacionais do sistema nacional de defesa do consumidor e a cobrança em cima da agência é uma cobrança muito grande pela digamos a adequação da agência a lógica que sempre foi a lógica vigente no SNDC e que a Anatel demorou alguns anos para atender isso é um fato o consultorio está aqui na sala o Paulucci também enfim a Marilda várias pessoas o Paca que acompanharam desde o começo aquela discussão onde nos primeiros cinco anos de Anatel o guerreiro então presidente da Anatel dizia que a palavra consumidor não era permitida na agência a gente ia usar a palavra usuário todas as regulamentações aquela época ainda tinha o Paca está rindo porque tem um fundo de verdade ainda tinha uma postura da Anatel muito reativa a se colocar como órgão de defesa barra fiscalização de direitos consumiristas e essa lógica é importante sempre lembrar lá foi criando para a Anatel uma carga uma carga de cobrança uma carga de fiscalização que foi crescente a cada dia e se você hoje perguntar para um órgão de defesa do consumidor para um PROCON ou para a própria SENACOM se eles estão satisfeitos com a atuação da Anatel a resposta provavelmente vai ser não por quê? porque a lógica da avaliação da atuação da agência está toda feita dentro desse padrão que é o padrão 1.0 de defesa do consumidor o RGC na minha opinião minha pessoal ele é uma resposta a uma demanda reprimida do sistema nacional de defesa do consumidor a um posicionamento mais forte da agência mais rígido mais burocrático mais responsivo as práticas de defesa do consumidor que existem hoje nos órgãos de controle defesa e regulação de conduta consumirista que a Anatel ainda não tinha adotado a Anatel levou anos para adotar exatamente por isso quando adotou adotou na minha opinião com o princípio do excesso de zelo e caprichou no regulamento então assim ninguém pode dizer que o regulamento não é hoje um espelho da legislação consumirista clássica aplicada para serviços de telecomunicações com uma visão que só a Anatel poderia dar obviamente porque a Anatel é quem tem conhecimento técnico para enxergar questões consumiristas muito próprias que precisam ser endereçadas no setor de telecomunicações essa lógica obviamente só acontece essa postura essa conduta só acontece porque a demanda reprimida por bom atendimento no setor de telecomunicações também é verdadeira então acho que efetivamente nós não podemos e eu me incluo porque eu faço parte do setor de telecomunicações há algum tempo nos gabar de sermos os melhores em atendimento dos usuários ou que a satisfação de todos os usuários de serviços de telecomunicações seja a melhor do mundo não é a gente sabe das dificuldades inerentes a questão do atendimento massivo já foi levantada aqui por todos os palestrantes certamente é um desafio muito grande que precisa ser trabalhado de certa forma dificilmente na minha opinião será superado mas o RGC vem nesse contexto então para mim o que acontece o RGC ele vem com a lógica 1.0 é a lógica dele é a lógica de atender ao padrão de legislação que vinha sendo exigido da Anatel há anos como se esse padrão de legislação pudesse ser a solução para todos os problemas dos consumidores do mercado de telecomunicações brasileiro como tudo no Brasil se você parar para pensar o Brasil é um país extremamente positivista adota o sistema germânico franco-germânico e romano de legislação tudo é reduzido a termo o número de leis que se propala no tempo e que consagra comportamentos que deveriam ou não deveriam ser cada vez maiores e isso embebeu na minha opinião a formação do RGC vale dizer que na minha opinião na época houve uma estagnação das operadoras em relação a dificuldade de colocar que esse paradigma precisaria ser superado desde o regulamento do Combo até a edição do regulamento do RGC propriamente dito a gente teve um tempo que a gente poderia ter tentado trabalhar conceitos diferentes e mostrado que esses conceitos poderiam ser revistos num regulamento que a Anatel adotasse mas a gente não conseguiu infelizmente como setor alcançar esse objetivo acho que é um mérito ou um demérito de todos do Sistema Nacional de Defesa Consumidor das operadoras e da Anatel a capacidade de reação de propositura de novas percepções e novas formas de endereçar a questão ela ainda está em fase de maturação e acho que particularmente nesse momento e a partir das palestras de hoje pretendo demonstrar que a gente tem uma oportunidade nova de redefinir os parâmetros dessa discussão o regulamento busca qualificar a Anatel como membro do SNDC mas também não estabeleceu formas de articulação da Anatel com o SNDC um exemplo clássico disso foi o RGC sair num dia e no outro dia a Senacom soltar uma nota técnica eu preciso mencionar aqui me dê licença por favor interpretando o RGC de uma forma diferente da Anatel mais abrangente e dando isso como orientação geral para todos os PROCONs do Brasil que por sua vez recebem a Anatel soltou um regulamento aqui de 100 artigos mas também tem essa nota técnica da Senacom que fala umas coisas diferentes aqui qual dos dois eu aplico tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o diretor do departamento do DPDC ano passado num evento e ele me deu a seguinte resposta falei qual dos dois a gente cumpre o que vocês quiserem falei bom realmente aí a liberdade do particular é respeitada nesse aspecto isso vai gerar o quão quantos quantas contradições quantas duplas notificações isso vai gerar o SNDC também não está nem um pouco preocupado no quesito articulação eu vejo isso assim faz hoje um apoio honroso às iniciativas da Anatel mas na prática ainda não se investiu da missão de participar junto com a Anatel de um processo colaborativo de fortalecimento da imagem da agência de fortalecimento da regulamentação na medida em que a regulamentação hoje supri praticamente quase todas as necessidades de uma legislação consumerista clássica estabeleceu também a competência da Anatel para controlar a implementação e aí obviamente entrou nas questões operacionais das empresas a gente sabe que tem um grupo que está debatendo diariamente a implementação e a forma de implementação do código e às vezes me causa surpresa semana passada eu tive esse insight de que hoje por exemplo uma grande discussão é se vai ou não vai imprimir a conta no posto de atendimento assim lugares aonde na minha opinião as coisas encalham imprime ou não imprime no quiosque do shopping ou a atemia a conta vai ser a impressora laser vai ser a impressora a tinta alguém vai pagar o toner e a discussão fica em volta disso e essas duas palestras anteriores a que o Nelson fez e a que a Elisa fez elas ficam assim tipo aonde a gente entra nisso né então eu acho que precisa dar um passo além disso então a RGC na minha opinião não inova na forma como a Anatel poderia atender os consumidores a Anatel não estou falando das operadoras não e não organiza o informe o enforcement com a CNDC o que tem gerado dezenas de centenas de notificações de business in need da mesma sanção da mesma infração ser punida por órgãos de defesa do consumidor e pela Anatel está chegando né num limite bastante considerável que enche hoje os tribunais por pequenas causas e finalmente não organiza o enforcement tanto não organiza que a Senacom vai solta dez dias depois a plataforma consumidor.gov né se estabelecendo como sistema de mediação né pra relações de consumo no setor de telecomunicações então acho que a gente precisa focar dentro do contexto desse novo comportamento do consumidor 2.0 do atendimento de tempo real novo pessoal e novas questões e também novas mas nem tanto que vão surgir cada vez mais em todo material de defesa do consumidor que vem sendo discutido pensando no consumidor da era digital né tanto a Consumers Association que é um um órgão internacional que reúne todo mundo pra discutir tendências de regulação de consumidor quanto órgãos reguladores no mundo e eu vou citar por exemplo a Ofcom que tá hoje com seu planejamento regulatório em consulta pública até outubro e tem um capítulo bastante detalhado sobre práticas de consumo estão pensando em coisas que a gente ainda ainda bem não tem reguladas em determinados regulamentos que é por exemplo a questão de privacidade e segurança neutralidade de rede ainda não estão sendo endereçadas sobre a ótica exclusivamente consumirista começaram a ser no Brasil já existe essa tendência né se você for pegar o anteprojeto de lei de privacidade ele não menciona o papel dos órgãos reguladores aí apesar por exemplo de nos Estados Unidos a FCC ter um papel fundamental no controle de práticas de privacidade né relacionado ao setor de telecomunicações deixa a Senacom no comando disso e a ótica que vigora em cima das questões de privacidade que estão sendo colocadas é exatamente a mesma lógica do consumidor 1.0 projeto hoje na minha opinião praticamente por exemplo inviabiliza o Big Data tamanha a estrutura arcaica e consumerista que rege aquilo ali segurança também não e neutralidade de rede a gente tem hoje o regulamento do marco civil na internet sendo feito que supostamente pretende atribuir a Senacom a competência de fiscalizar o artigo 9º do marco civil que é aquele que trata de regulação de rede essas são as questões que estão sendo levantadas nesses fóruns e que precisam ser pensadas para determinar o futuro da regulação consumerista no nosso setor pagamento entrega e reparação sempre vão continuar na pauta e educação principalmente no Brasil merece um ponto então concluindo antes do time is over eu acho que só uma nova lógica pode alterar a percepção do consumidor sobre o setor de telecomunicações e quando eu digo isso eu me refiro não só às empresas mas à Anatel a lógica precisa ser alterada a percepção do consumidor em relação ao que a Anatel entrega também precisa ser alterada porque a Anatel cobra das empresas em função da cobrança que ela recebe da sociedade e de um sistema de controle de condutas nesse setor que cobra dela determinados comportamentos que ela precisa entregar e não temos como aqui desqualificar essa necessidade a Anatel é parte de um estado parte de uma organização governamental e ela precisa se relacionar e atender best practices de relacionamento que permitam que ela se sinta parte seja valorizada e tenha suas competências reconhecidas e portanto pare de ser infernizada por órgãos de defesa do consumidor em geral uma nova lógica é uma nova lógica que a Anatel pode estabelecer é uma nova lógica que a Anatel tem mais competência para apresentar ao setor consumirista do que ao contrário porque essa é a lógica da economia digital a Anatel é o órgão nativo da economia digital o mais que a Senacom esteja se qualificando como stakeholder num debate de questões consumiristas para a era digital a Anatel antes de mais ninguém detém esse conhecimento faz esses estudos participa de organizações internacionais e pode propor para o SNDC uma nova lógica de atendimento pensando em todas essas práticas que foram ditas aqui pelo Nelson e nesses dados que foram colocados pela Elisa só que a solução para isso não pode ser mais um regulamento por isso que eu acho que primeiro a Anatel precisa investir em educação do consumidor as empresas precisam investir em educação do consumidor mas a Anatel também precisa investir e essa educação precisa atender essa nova lógica dei um exemplo aqui porque pesquisei órgãos reguladores que estão usando por exemplo games como forma de educação você vai falar quem vai jogar game aqui nessa sala talvez não nós mas talvez o consumidor do futuro exatamente esses meninos de 10, 15, 20 anos de idade a indústria de games é uma das mais proeminentes da economia digital e tem órgãos reguladores ao redor do mundo usando esse tipo de ferramenta para educar os seus consumidores em relação a uma diversa gama de questões mas em especial aos seus direitos e a forma como os consumidores precisam utilizar os serviços que eles têm disponíveis e a conscientização daquilo que eles realmente podem esperar né das empresas quando elas entregam seus serviços não é só situar o pessoal levanta o avião nem abriu a porta bom não precisa ninguém explicar para eles que as pessoas só podem sair na hora que a porta abrir né porque nesse caso é um sistema de contenção básico mas em muitos casos eu acho que um bom exemplo foi um exemplo adotado pelas empresas agora e pela Anatel na questão da limitação da franquia do fim da franquia ilimitada que foi por exemplo explicar ao consumidor que a franquia dele acaba mesmo quando ele não estiver usando as aplicações se as aplicações estiverem abertas né assim parece o óbvio mas não é a gente tem uma planta de usuários a gente tem um índice muito expressivo de população de classe CD e E usando serviços de telecomunicações coisas que nos parecem óbvias né não são óbvias para esses consumidores e esse investimento precisa ser feito especialmente nisso porque isso é a base para a catapulta do segundo passo né que é o investimento em novos canais de atendimento tanto pela Anatel quanto pelas empresas né então mensagens diretas como a Elisa falou a questão do WhatsApp né e atendimento em redes sociais eu acho que isso vale para as duas para os dois para os dois pontos mais uma vez falando a Anatel gasta uma fortuna com o call center né gasta uma fortuna com o call center e daqui a pouco vai fazer o regulamento do focus Elisa não pode entendeu o fato é a Anatel precisa deixar de ser uma central de atendimento para passar a ser uma central de mediação o consumidor.gov é um bom exemplo de plataforma de mediação porque eles ali não dão garantia nenhuma de que a operadora vai responder em 5 dias ou em 10 dias ou em 30 segundos e que a operação tem que ser é simplesmente uma plataforma de mediação onde eles fazem uma próxima estatística de dados que by the way eu fiz questão de checar ontem na minha opinião as operadoras de telecomunicações estão todas bem mas se você for ver a forma como eles ranqueiam as informações colocam sempre acima lá para baixo centésima no nível de atendimento aí você vai ver por exemplo a Vivo nos últimos 6 meses atendeu 19 mil atendimentos na plataforma consumidor.gov aí está sei lá em centésimo ou vigésimo segundo lugar de qualidade de atendimento no consumidor.gov a que está em segundo lugar fez 7 atendimentos realmente acho bem mais fácil você ficar em segundo lugar com 7 atendimentos quem tem que mudar a lógica de como a informação de percepção de qualidade de atendimento que vai ser dada para o público em geral nesse setor é a Anatel porque o Sistema Nacional de Efeito Consumidor vai mudar essa lógica nunca esse ranking vai continuar sem efeito dessa forma e a tendência de um ranking como consumidor .gov desmoralizar o ranking da Anatel é muito grande em médio prazo porque vão sempre dizer que o ranking da Anatel tem alguma coisa e é por isso que no ranking da Anatel as empresas estão mais bem qualificadas e mais bem colocadas do que no ranking da CMDC essa lógica precisa ser esclarecida ela precisa ser informada qualquer um que tiver essa informação de pronto vai saber como é que uma empresa que teve 18 mil atendimentos pode ter sido pior classificada do que teve 7 atendimentos não tem como você chegar nessa lógica basta você colocar isso de forma clara mas isso não é uma coisa clara você tem que fazer uma análise dos dados que estão colocados ali acho que a Anatel precisa adotar essa lógica de ser uma central de mediação e não uma central de atendimento e com isso ela vai gastar menos tempo menos equipe e menos dinheiro com esse tipo de coisa essa lógica precisa ser invertida e as operadoras precisam aproveitar que todas as práticas de atendimento de consumo do 2.0 ainda não estão reguladas e não deixar que isso aconteça porque senão daqui a pouco vocês vão receber um regulamento dizendo que vocês tem que mandar um WhatsApp para responder o usuário em 10 segundos então nada disso que a gente está falando todos esses canais que o Nelson colocou eles não estão na lógica das regulações consumeristas de hoje nem do Plandec nem do RGC o Código de Defesa do Consumidor vai abraçar isso vai de forma principiológica mas isso não está dado como fato consumado na letra da lei e acho que a missão do setor é impedir que isso aconteça é isso Obrigada Ana vou passar a palavra ao Jorge pedir que ele se puder dar uma acelerada que a gente já está com o horário apertado Obrigada Bom dia eu vou falar pouco não vou fazer apresentação vou aproveitar até algumas coisas que foram ditas pelos meus colegas aqui da mesa com muita propriedade a primeira coisa é evidente hoje que os serviços de telecomunicação são um motor do desenvolvimento da sociedade isso foi citado aqui e ficou muito claro o consumidor digital ele é baseado justamente na oferta dos nossos serviços é através da oferta dos nossos serviços que você consegue ter o atendimento a tantas facilidades como por exemplo foi citado internet banking os bancos estão evoluindo para um atendimento de internet banking e essa evolução é muito grande crescente e graças a proliferação do acesso digital outros exemplos o próprio Uber e o imposto de renda quem é do meu tempo lembra que o imposto de renda a gente declarava no papel e entregava na agência bancária depois passou para o disquete que também entregava na agência bancária hoje se você não pode fazer mais em papel eu nem sei como é que faz quem não sabe fazer pela internet interessante que é uma coisa do próprio governo enquanto isso a regulamentação de telecomunicações e e a sua não só a regulamentação quando eu falo regulamentação não estou me referindo só a Anatel também a Anatel a Anatel é o órgão regulador por excelência é o órgão que tem a capacidade de regulamentar os serviços de telecomunicações porque ele tem o conhecimento técnico e serviços de telecomunicações regulamentar serviços de telecomunicação não é fácil serviços de telecomunicação é um serviço complexo bastante complexo e não é um serviço só são vários serviços porque até quando você junta vários serviços num combo num só na verdade é mais um serviço então os serviços de telecomunicações são serviços complexos são serviços como disse a doutora Ana Luísa de difícil entendimento por grande parcela da população várias características esses serviços são de difícil conhecimento por grandes parcelas da nossa população que hoje são usuárias desses serviços e tudo que vem acontecendo hoje aqui vem resultando numa multifiscalização como já foi dito das empresas de telecomunicações e essa multifiscalização gera uma multissanção das empresas e tudo isso gera custos diretos e indiretos que estão lá no custo Brasil os recursos são finitos você vamos em sã consciência qual é a empresa que não quer ter um bom atendimento para reter seu usuário não conheço só se ela estiver tentando cometer um suicídio empresarial então a empresa precisa ter ela precisa obviamente e ela tem interesse em atender bem o seu usuário para isso ela precisa poder se orientar e ela precisa ter os recursos para investir nesse atendimento se ela é obrigada a atender uma série de regras uma série de regras que trazem dão uma ênfase desproporcional por exemplo falando de atendimento a formas de atendimento que são menos eficientes essa série de regras tem custo e esse custo que ela vai estar investindo nesse atendimento menos eficiente por obrigação ela vai deixar de estar investindo no outro atendimento que seria mais eficiente ela perde com isso o consumidor perde e o Brasil perde então isso são coisas que eu acho que a gente tem que considerar a gente tem que considerar também as exigências disparas que hoje existem na legislação na regulamentação brasileira a gente tem o exemplo aí tem alguns serviços na over the top e tal tem sido falado hoje uma empresa de telecomunicações além das suas obrigações de investimento porque esses serviços over the top são prestados sobre as redes das empresas de telecomunicações que requerem altos investimentos para principalmente num país como o Brasil com diferenças de renda com uma geografia complexa então essas as empresas precisam ter incentivos para realizar esses investimentos para que eles possam atender as demandas da sociedade a regulamentação e a legislação ela devem se pautar por isso é através do incentivo que você vai levar as empresas do incentivo da competição também que você vai levar as empresas a prestarem um melhor serviço então levando em conta esses aspectos a complexidade dos serviços a necessidade de investimentos e a diferença entre a regulamentação hoje um governo do top pode prestar o mesmo serviço que uma concessionária presta ou uma autorizatária presta sem estar submetido a um monte de regras que nós estamos que somos obrigados a atender por exemplo eu tenho voz aí nos over top e eu não sou obrigado a ter loja própria por exemplo então são coisas que eu acho que tem que ser pensadas e que nós consigamos fugir dessa multifiscalização multissanção e principalmente incentivar os investimentos porque eles só vão trazer benefícios aos usuários e ao Brasil com relação especificamente ao RGC o RGC foi uma tentativa evidentemente como foi colocado já aqui da Anatel de juntar no último documento e isso foi teve seus aspectos positivos esse a regulamentação sobre Telecom mas ele poderia ter sido feito num ambiente de debate mais amplo nós estamos tendo pós edição do RGC um grupo que está sendo muito positivo onde a gente está podendo discutir amplamente os itens isso seria teria sido muito mais eficiente se tivesse sido feito previamente bem já me disseram que o tempo está esgotado então eu agradeço muito obrigado eu que te peço desculpa Jorge mas infelizmente a gente já está com o horário bem avançado então sem mais demoras eu queria abrir para perguntas alguém tem alguma pergunta por favor eu peço que se identifique e diga qual é o seu nome e de qual empresa Renata boa tarde meu nome é Túlio sou servidor da Anatel eu queria fazer uma pergunta para a Ana Luísa mas foi um pouco na linha do que o Jorge Carreira já falou nós temos uma legislação que ela é clássica em relação ao consumidor desde o CDC e é verdade que a sociedade ela sempre vai caminhar à frente da legislação e não poderia ser diferente a legislação do consumidor ela foi feita com o pilar de que o consumidor ele é hipossuficiente seja economicamente seja processualmente e tecnicamente queria saber se o consumidor ele ainda deve ou pode ser visto como hipossuficiente e principalmente quando nós tivemos até semana passada um evento de lançamento de uma campanha de comprar do pequeno quando a gente tem tantos provedores de acesso à internet e tantas outras além das companhias aqui das grandes empresas de telecomunicação mas temos muitas pequenas empresas também de comunicação se o o consumidor 2.0 ele ainda é hipossuficiente se ele ainda precisa ser tutelado e protegido com a legislação que nós temos e qual seria então os próximos passos para a regulamentação de telecomunicação para tratar seja protegendo ou não tratar o consumidor ou o usuário de telecomunicação como existem tantos regulamentos da agência obrigado bom obrigada pela sua pergunta levando em consideração o conceito vigente de consumidor hipossuficiente não só o clássico mas o princípio lógico que fundamenta tudo isso eu acredito que ele sempre será hipossuficiente de alguma forma mas não é mais hipossuficiente como a legislação anterior colocou o que eu quero dizer com isso por exemplo a questão da simetria da informação ela existe em qualquer campo ela existe em relação aos órgãos reguladores que não tem o número de informações que as operadoras têm elas existem para o consumidor que não tem o número de informações que as operadoras têm também não tem o know-how que a Anatel tem também não tem o know-how que as empresas têm então uma das formas objetivas um dos princípios clássicos que eu acho que precisa ser tutelado e precisa porque ainda nós temos a cultura de deixar para fazer isso só depois que alguém recomendou que fizesse precisam ser reforçados por exemplo o direito à informação vamos usar o exemplo da redução da franquia foi informado do consumidor foi na forma do regulamento da Anatel sim resolveu o problema não por que? porque a forma prevista do regulamento da Anatel não era suficiente a campanha de informação do consumidor nesse caso precisava ter sido maior mais disseminada teria que ter utilizado diversas outras plataformas que não estão previstas no regulamento da Anatel então cumprir o regulamento da Anatel que tem uma lógica de insuficiência nem sempre resulta em suprir a insuficiência que ela existe e que é inerente ao consumidor porque mesmo os bais bem informados tem dificuldade de quantificar quando suas franquias de dados acabaram então assim foi depois um consenso entre empresas Congresso Nacional SNDC Anatel que essa campanha precisava ser feita de uma forma diferente foi feita e os resultados estão sendo absorvidos agora qual é o problema estão sendo absorvidos depois que o problema já aconteceu que o Protege entrou no máximo judicial que já fizeram os carcelos dizendo que as operadoras desrespeito ao consumidor que a Anatel deixa as empresas fazerem que o RGC estava mal feito e só previa isso eu mesma estive acompanhando por uma empresa uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados que a proposta era revogar o artigo do RGC que falava da antecedência de 72 horas para avisar para o usuário e que tinha que fazer uma lei sobre isso essa solução era essa eu acho que vai ser sempre suficiente e suficiente mas essa suficiente mudou você não pode presumir que o consumidor é completamente desamparado o que ele vai precisar para poder tomar suas decisões é sempre mais informação e para isso ele precisa estar educado e eu acho que a regulamentação precisa se focar nisso em vez de determinar padrões operacionais de comportamento precisa fixar os princípios e cobrar esses princípios alguns padrões de comportamento podem ser até cobrados eu acho por exemplo a questão da informação direta objetiva para o consumidor por exemplo avisar uma, duas, três vezes por SMS o WhatsApp ou o e-mail que olha a sua franquia vai acabar a sua franquia mudou você não tem mais esse pacote isso é uma coisa que pode ser adotada como trigger pelas empresas claro que do ponto de vista operacional fala assim nossa quer dizer então que toda vez que o usuário estiver perto do limite da franquia eu vou ter que mandar um SMS para o usuário talvez seja melhor fazer isso e dar ele a oportunidade de fazer essa compra com mais antecedência do que no dia que a franquia acabou ou só com 70 horas de antecedência entendeu e poder permitir que diversas outras diversos outros triggers de reclamação que acontecem no mercado possam ser supridos a partir desse tipo de comportamento obrigada Ana mais alguma pergunta por favor Renata aqui Obrigado Eu sou o Eliseu Gil sou o presidente da Latam que é uma empresa que por exemplo capacita muitos técnicos de fibra óptica no Brasil e na América Latina Eu queria compartilhar com vocês uma coisa vamos quero passar de um o seguinte o nome dessa palestra é Customer Experience um paradoxo mas se a palestra é Customer Experience eu tenho percebido que falamos um pouquinho isso seria para o Nelson falamos um pouquinho de Customer Experience e muito de regulamentação então esse é o paradoxo para mim e o paradigma seria como falava Ana Luís será que precisamos educar também aos educadores para que eles aprendam a mudar de paradigma e a entrar e a entrar no paradigma desse consumidor muito mais autônomo e que encontra umas referências para tomar as suas decisões muito além do que pode ser regulamentado Obrigado Me colocou uma saia justa agora Como é que eu respondo isso aí? Eu tenho uma limitação porque eu sou fornecedor de tecnologia a gente analisa o lado do usuário e a gente faz inclusive os dados da pesquisa são feitos a nível mundial e eu extraí os dados mais de América Latina para contextualizar Eu acho que eu não tenho competência para responder diretamente até porque eu nunca trabalhei do outro lado nem do lado da operadora nem do lado do governo O que eu acho realmente é um desafio interessante para todo o ecossistema para toda a cadeia de telecom saber lidar com isso de uma forma adequada Eu falei rapidamente o consumidor não espera o cliente não espera e esse é um paradigma que a gente vai ter que tentar resolver como cadeia de valor de telecom qual o nível adequado acho que a própria Ana falou às vezes não é regulamentação em excesso e às vezes pode ser o contrário pode ser realmente uma flexibilidade para poder lidar porque no fundo alguém até comentou isso o usuário vai fazer aquilo que ele acha e se alguém fornecer aquele serviço seja regulado ou não regulado ele vai comprar e aí o desafio é que a cadeia aqui da indústria meu governo operadoras ou provedores de serviços como é que eu faço para prover essa mesma experiência que ele consegue receber de outros canais regulados ou não regulados no contexto do que a gente está aqui da indústria de telecom é um paradigma que isso está sendo discutido em vários locais no mundo todo você vê na Europa nos Estados Unidos não é um tema puramente Brasil por quê? porque a velocidade da inovação e a velocidade e a mudança de comportamento é muito rápida antigamente a gente falava a geração não sei se vocês lembram baby boomer depois geração Y agora nós estamos falando já dos milênios e já tem já tem como você diz subfaixas e subcomportamentos você já tem pós-milênio chamado geração Z tem gente que chama de We Generation tem gente que chama I Generation Internet Generation tem gente que chama de pós-milênio a velocidade como as coisas estão acontecendo e aí eu fiz até aquele exemplo do avião do aeroporto para mostrar não é um tema só de telecom a mudança de comportamento é geral e afeta todas as indústrias o que acontece é que telecom eu falei até brinquei da síndrome do pânico telecom hoje virou como se diz serviço básico serviço essencial acho que até o nome correto serviço essencial que eu até falei fique meia hora ou uma hora sem um celular e aí que eu citei até o acho que o o o o o o o leandro carnal que ele faz essa brincadeira com um grupo de estudantes e fala gente no passado não tinha celular você não acredita mas não tinha que hoje esse millennial wide generation ele não sabe o que é isso ele não sabe o que é não ter celular ele não sabe o que é não ter internet ele vai chegar lá pai vamos procurar alguma coisa ele vai direto na internet ele não falar em lista telefônica falar em qualquer outro meio alternativo para buscar alguma coisa para ele soa estranho então é então o desafio não é a resposta vou até dizer mesmo que eu fosse um super dotado eu não conseguia responder porque é muito complexo não é um ou dois ou três que vão responder é o conjunto inteiro que vai conseguir trabalhar e lidar se souber lidar mas tem que trabalhar em conjunto obrigada Nelson a gente já está com o horário aqui adiantado mas eu gostaria de fazer só uma última pergunta aqui para a doutora Elisa o RGC ele é um regulamento muito moderno para muitas coisas ele tem o cancelamento automático ele tem uma obrigação que não tem precedente nenhum outro mercado regulado que é você ligar em caso de queda de ligação a própria prestadora retorna a ligação para o usuário a pergunta que acho que é o objeto do nosso painel é o RGC ele está preparado em princípio para atender essas novas demandas ou você entende que a gente ainda precisaria fazer em um futuro breve atualizações no regulamento boa pergunta porque eu estou cheia de provocações dos panelistas que me sucederam e queria compartilhar um pouco das nossas angústias primeiro como eu disse o RGC ele está longe de estar preparado para essa para esse atendimento esse relacionamento com o consumidor do futuro o 2.0 ele é o mínimo que a Anatel entende como atendimento a patamares de qualidade mínima de atendimento para os consumidores é o que estabeleceu o RGC e aí falando um pouco do RGC vou dar alguns exemplos de questões precisava de um que eu insisto muito eu concordo plenamente com a Ana Luísa e com as provocações da Ana Luísa e também do Jorge da multifiscalização ou da regulamentação pesada agora a pergunta que eu devolvo ao setor de telecomunicações é a gente precisava chegar no nível de falar que o consumidor tem direito de cancelar o seu serviço quando ele quer cancelar a gente não precisava disso e quando a gente fez a regra do cancelamento o setor de telecomunicações resistiu enormemente e chegou como se a Anatel estivesse potencialmente criando uma bomba relógio no setor de telecomunicações porque os usuários vão passar a cancelar o que é direito deles fazer eu quero cancelar eu tenho direito de cancelar qual é o resultado do cancelamento não houve aumento de migração e de troca de operadoras o resultado do cancelamento automático é que os consumidores que de fato queriam cancelar foram para o canal de cancelamento automático cancelaram e isso gerou para as empresas uma economia de custo porque antes ela põe um atendente para ficar 20 minutos segurando o cidadão que queria cancelar seu serviço gastando com esse atendente gastando com seu call center para uma pessoa que de fato quer se desfazer daquele contrato cancelamento automático é um exemplo loja de atendimento precisa de no século 21 numa discussão de consumidor 2.0 consumidor do futuro a Anatel vai obrigar loja de atendimento acho um absurdo agora creiam vocês ou não as operadoras ainda tem serviços que não são resolvidos por outros canais de atendimento então você liga no call center ele fala dirija-se a uma loja porque isso eu não resolvo acontece isso e aí as operadoras chegam lá na Anatel e falam assim mas a culpa é do sistema legado é que eu não consigo integrar os sistemas então resolvam o maldito do sistema legado chame esse sistema legado aqui pra gente conversar com ele porque uma hora as operadoras precisam chegar do ponto de vista tecnológico de ferramentas ao atendimento 2.0 ao atendimento do futuro enquanto ela não chegar é fato que vai haver regulação excessiva que vai haver peso na regulação o exemplo que a Ana citou que eu também acho muito muito bem sucedido da franquia da campanha que veio mas antes de vir a campanha precisamos gerar uma crise porque se não fosse gerada a crise o setor não ia fazer e aí falando da hipossuficiência dos consumidores não vou citar o nome pra poupar meu assessor mas um assessor meu com 10 anos de carreira na Anatel nerd bom de serviço virou pra mim e falou assim upload consome a franquia e aí você pega um servidor da Anatel fazendo essa pergunta imagina o coitado que mal sabe o que está por trás de um acesso de upload e download de um acesso à internet então assim e por suficiência e o nosso setor vai ter que lidar com isso dada a complexidade tecnológica que é inerente ao serviço pra fechar um último exemplo da então falando ainda desculpa sobre multifiscalização ou regulação pesada o setor de telecomunicações está devendo e eu falo isso a todas em todos os fóruns e a todas as operadoras o setor de telecomunicações está devendo proatividade em matéria de relação com o cliente e aí as várias coisas que poderiam ser resolvidas por autorregulação ou por política de bom atendimento ao consumidor tem que virar regulamento então não deem muita ideia porque daqui a pouco a gente está mandando atender pelo whatsapp em 10 segundos mesmo afinal de contas o setor não está reagindo a essa demanda dos consumidores da maneira que deveria o último exemplo que eu gostaria de dar é do aplicativo que a Anatel lançou recentemente nessa linha que a Ana Luísa muito bem provoca de como é que a Anatel está se preparando para essa nova para essa nova dinâmica com relação às relações com os consumidores e a Anatel recentemente lançou um aplicativo para registro de reclamações pelo app nós precisamos reduzir o nosso call center o consumidor não quer falar com o atendente e da mesma forma que as empresas tem que focar e rumar para esse auto atendimento a Anatel também tem lançamos o aplicativo mais uma vez o setor preocupadíssimo de que esse aplicativo é uma bomba relógio e nós vamos detonar reclamações na Anatel o que aconteceu na prática migração de canal não houve aumento de reclamação por causa do app da Anatel então ao que me parece as operadoras ainda tem um nível de resistência a vencer e de se incorporarem a esse mundo a essa nova sociedade a essa nova forma de interagir incorporado na cultura das prestadoras e isso creio que a gente vai ter um setor muito mais saúde muito menos má fama do que hoje a gente percebe se eu pudesse só fazer um complemento fechando já por favor tá rapidinho atendendo a provocação do colega sobre a presença da regulamentação realmente a provocação aqui era comparar a prática de atendimento com a regulamentação isso não é uma novidade eu acho que a Anatel tanto a Anatel quanto as empresas o setor não está sozinho se a gente pegar os principais documentos de discussão o Trends and Telecommunications da OIT de 2015 tem um capítulo enorme sobre isso a comunidade europeia está soltando uma diretriz de direitos consumidores na área digital os Estados Unidos também porque é uma nova dicotomia que precisa ser incorporada eu concordo com a Elisa e tentei deixar isso claro na minha apresentação que muito do que está acontecendo é uma reação daquilo que precisava ter sido feito sem ninguém avisar sem ninguém dizer que precisava ter sido feito e concordo que o setor tem uma mentalidade de resistência acho que o discurso por exemplo em relação às OTTs é o clássico que você mencionou eu sempre digo a gente tem que aproveitar que a OTT não é regulada não é tributada para dizer que o setor da educação precisa ser menos regulada e menos tributada e não virar dizer que as OTTs precisam ser mais reguladas ou mais tributadas a mesma coisa em relação a regra de atendimento do consumidor porque daqui a pouco a gente vai ter vendo gente querendo que crie call center no Netflix ou no WhatsApp porque as operadoras também têm a ideia exatamente emigrar a forma de atendimento e eu acho que o desafio está na mão das empresas porque a tendência do sistema é acionar defesa do consumidor não me refiro a Anatel exclusivamente a Anatel é membro do sistema é querer fazer normas para proteger um consumidor que supostamente é hipossuficiente em diversos aspectos mesmo naquele que a gente sabe que deixou de ser e tudo tende a virar regulamento se a experiência do consumidor e a experiência da sociedade não for uma boa experiência gente eu vou pedir desculpas aí a todos pela paciência que vocês tiveram até seu adiantado da hora agradecer a presença dos nossos palestrantes e encerrar e encerrar esse painel muito obrigada a todos a todos Obrigado.